Oba, tudo bom? E galera, dessa vez é um vídeo um pouquinho diferente É porque eu fiz uma live de Don't Starve esses dias E eu decidi pegar algumas partes da live e transformar num vídeo E é isso, espero que vocês gostem E se vocês quiserem aparecer lá na live, link tá aí na descrição Eu faço live de vez em nunca, é nóis Vou guardar isso aqui, pã, almôndega Tem um peru por aí, mano, correndo Putz, eu não tô com as berries Deixa eu pegar um... Deixa eu matar esse peru aqui, mano Deixa eu só matar esse peru aqui, pera aí Esse cara tá me irritando Cadê? Venha Vem Otário Ah, eu pensei que ele estivesse indo comer, mano Vem comer Vem, vem peruzinho Base bolada Ih, eu olhei o chat Meu Deus Eu olhei o chat Vocês me fizeram perder o peru, mano Perdi o peru É isso, eu fui olhar o chat e perdi o peru Aí não dá, mano Assim não dá Mano, cadê os rapazes? Não sei onde estão os rapazes, mano Porra, pode estar nesse bioma aqui todo Sacanagem Tá de sacanagem Vou ter que ficar procurando Salve, monst... Monstrovral Ui, que isso, mano? Tomei um susto É isso, acabou a minha vida Eu peço perdão por todos os meus pecados Socorro Eu não lembrava disso, mano É isso, deu ruim Deu ruim, família Olha como ele vem Olha como ele vem Vou levar eles pro bífalos, mano Olha o cachorro vindo Olha como ele vem Brabo É brabo Olha como ele vem brabíssimo E aí, seus bífalos Como é que vocês vão, mano? Vocês vão me ajudar ou o quê? Ai, deu ruim O cara é muito longo, mano E aí? Ai Perto dos bífalos Vamos pro bífalo Tô concentrado Tô concentrado E aí, aí Olha como vem Ui, ui Deu ruim, deu ruim Deu ruim Caramba, mano Tem quanta vida ainda? 500 de vida, mano O quê? Parou, né? Ah, mano Nossa Olha como vem Olha como vem Parou, né? Parou, parou Ah, mano Mas tem um cachorrinho aqui O que eu posso fazer, mano? Morra Aí, agora você Oh, oh Peraí que acabou o capacete Se acabou o capacete A gente tem que fazer outro capacete, mano Peraí a concentração Oi, 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 oi Eu não vou matar esse cara nunca, mano Vou ter que tancar ele É isso? Vem Vou tancar, mano Quem liga? Tanquei, tanquei Já era É isso Ai, mano Aê, aê Foi Já deu Deu bom Ó, carne Comida, mano Alimento Umas gemas aqui também Não faz mal Boneco quebrado Nada disso, mano Nada disso Não, não, não Balanceado É a palavra certa Isso aqui é habilidade Isso aqui é tudo habilidade, mano Tá, vou voltar a procurar os cabra Mano, é isso Eu não consigo achar os cabra, mano Eu já olhei em todos os locais Os locais Eu não consigo achar os cabras O que você faz pra solar o Deer Clops? Então, eu pego bastante armadura Faço uns itens de cura Uns dois, três Pierogs Faço uma fogueira e tanco Tanca o Deer Clops É isso que você tem que fazer Você tem que deixar ele em cima da fogueira Que aí ele não vai te congelar Bota, faz uns cinco capacetes de porco E tanca ele, mano É isso Mas é isso, mano Eu não consigo achar os viados Eu queria muito achar os viados Mas eu não consigo, mano Não sei mais onde eles podem estar Já vim aqui o biome inteiro Onde mais? Putz, eles podem estar aqui, né? Nossa, é lá que eles estão Estão ali Pra que parede? Que parede? Essas aqui perto da grama É porque a grama vira um bicho A grama vira Ó lá, virou É isso E aí os bichos pra eles não fugirem Entendeu? Aí aqui a gente abre aqui Abre aqui Vai, vai, passa pra lá Vai, vai Show 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 Vai logo Anda, anda Não acredito Vai Não Sai pra lá, doido Oh Vai 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 É isso Eu vou ficar aqui pra sempre Aí, foi um Só falta esse Aí Fecha Fecha Aí Fechei, mano Olha quem entrou O pai O pai delas Nem se preocupa comigo Claro que não, mano Claro que não Você é pró E se eu fosse bom Eu morresse pra Charlie Eu sei que você é bom Porque eu que te ensinei a jogar Eu sei que você sabe sobreviver Fagabundo Chovendo, mano Para de chover Eu não aguento mais Os leôncios? Não, não, não São os veadinhos São os veadinhos Que só podem estar nesses biomas Nesse aqui que eu tô Nesse aqui E nesse aqui Que é todo Todo bugado Só que eu já fui nos três Eu não achei os caras, mano Como assim você não tem madeira? É, mano A vida é triste sem o Woodman Sem o Manwood aqui Não serve, mano É difícil Eu vou lá onde o Sugiro marcou Eu acho que ele viu os veadinhos, mano É aqui? É aqui que eles estão? Cadê? O Sugiro marcou aqui pra quê? Não entendi O que você marcou, Sugiro? Não entendi Porque eu vou decepar essa floresta Não, mas tem uma floresta aí perto, mano Tem uma plantação de árvores aí perto Pode decepar, mano Pode decepar Faz aí, faz só a play É isso Mas eu não consigo achar os caras, mano Era pra eles terem aparecido Se não apareceram Sinto muito Resumo Minecraft Basicamente Só que melhor, né? Minecraft, só que Bem melhor Eu não queria falar nada, não Mas é bem melhor que Minecraft E aí? Não vai me bater? É isso? É assim que funciona? Eu bato nela E ela não me bate Maldita cabra Maldita cabra Eu pensei que ela fosse me bater, mano Mas é Ela não me bate É isso É triste o fim Eu vou ter que vir à noite Meia-noite Bezela Beleza Aí, as cabras vão dormir Eu vou passar elas Eu vou passar as cabras Tem umas aranhas aqui, mano Olha o tanto de aranha Ih, vai virar queen Vai tudo virar queen Vai tudo virar queen Eu tô com medo O moleque matou a cabra Como ela tava dormindo Tem que matar a cabra dormindo, mano Acaba com a cabra Peguei duas Olha, eu peguei duas É isso Um monte de comida podre Ah, a culpa não é minha Se eu tenho muita comida Aí eu não consigo comer tudo O que é isso Nunca mostrou seu rosto, mano Porque eu não tenho rosto A verdade é que Eu não tenho rosto Olha, melhores amigos para sempre Lalaia, laia, laia, laia Vamos ver o presente do pai Olha aí Hum, hum Que delícia Calças Calças Não mata Sugiro, não mata Sugiro, não mata Sugiro, não mata Sugiro, não mata Meu Deus Sugiro Não Mano do céu Que desespero Como você vai baixar sanidade com a wig? Então, fazer uma sanidade Me dá o chapéu de sanidade Vou dar Tá bom, Sugiro Um jeito fácil de baixar sanidade É ficar pulando nos buracos de minhoca, mano Toma, Sugiro Vagabundo Vagabundo Aí, Sugiro Vai pegar vagalume, seu vagabundo Sugiro Vem aqui Vem aqui Aqui tem vagalume, ó Ó Boa, Sugiro Caramba É só ficar Pra baixar sanidade Você fica pulando nos buracos de minhoca Ou então você faz uma estação de sanidade, mano Mas pra fazer a estação de sanidade Você tem que matar a abelha rainha E matar a abelha rainha não é tão fácil Come merda do Glomer Mas Wigfried, eu sugiro Wigfried não pode comer merda do Glomer Porque ela só come carne Tá entendendo? Eu não sei pra que que eu vim pras cavernas Sendo que Eu tô esperando o boss spawnar, mano E o boss pode spawnar a qualquer segundo Só vou pegar umas bolinhas aqui, mano Eu tenho que vir pegar as minhas bolas Pera aí, mano É rapidinho Depois eu volto pra superfície Comeu Tá bom, acho que é isso Já posso subir Chovar Aqui Aqui os viadinhos, mano Achei Caraca Não acredito Então eles tão aqui, mano Perto do buraco Número 3 Estão perto do buraco 3 É isso Perto da caverna Beleza Os viadinhos Achei Eu olho pros viados e lembro do Will É porque são emos Eles não cobre a cara com o cabelo É igual o Will Os viados são emos Sentiu uma indireta pra mim Mas você não é mais emos, Jotado Você já deixou de ser emos Você era emos Seu passado, cruel Meu passado é perigoso Seu passado é triste, Jotado Sua vida começou a ser muito melhor Depois que você começou a falar comigo Diz aí Esse jogo de noite fica muito chato Não dá pra ver nada Chatão Ah, mano, é porque você não sabe jogar Olha só A noite não me impede de fazer as coisas Olha só Olha eu trabalhando a noite, vecino Se liga Se liga aqui, ó Guardando a coisa no baú Peixinho na brasa Só pra quem pode Vaca bunda Se você deixar a noite te amedrontar Você não vai conseguir jogar o jogo, mano Porque a noite você tem que trabalhar também Não é ficar parado no fogo esperando O jogo não tem dessa De ficar esperando Você faz tudo no jogo Tudo O tempo todo Não tem Não tem dessa De ficar esperando Mentira Porque eu tô só esperando o boss spawnar, mano Pra eu ir pras cavernas Tchau 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 Tchau